Tá tudo pronto por aqui, casa cheia, o time se preparando, é jogão de futebol na tela da EA Sports. É dia de Croácia e Portugal. Alô, alô, pra você ligada, pra você ligado na tela da EA Sports, que noite é essa? Maravilhosa, espetáculo, esse é o futebol. Eu sou Gustavo Villani, comigo está o grande comentarista e amigo Caio Ribeiro. E que jogão, vamos acompanhar hoje, é Croácia contra Portugal. Acho que a gente vai ter uma boa partida. Olha só, pra fazer, soltou a bomba, direto pra fora, é tiro de meta, Caio. Sobrou vontade, faltou precisão, acabou mandando muito longe do gol. No detalhe, a escalação da Croácia. O goleirão é Livakovic. Yosko Vardjol entra com Kaletakar no setor defensivo. Modreti começa com Rafael Leão. Sensacional, Livakovic! Na ponte ele pega. Cobrou, manda na área. Ai, 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 tirou mal. Defende o goleiro, ela vai embora por cima. Escanteio. Atento, arrepia a partida do pescanteio. Cruza, lava o biolo, olha só. Cabeceia sobre o travessão, quase vem o gol, Caio. Ela acabou subindo um pouquinho, Vilani. Ele pegou muito embaixo da bola. Perisic. Se levantar a cabeça dá pra passar. Dramarit. Boa presença no campo de defesa. Rafael Leão recebe. Modreti. Passe em profundidade. Modreti recebe. Pra fazer, pra desempatar. Espalma pra longe. Que defesa. Bernardo Silva. Olha só, não saiu. Tá em jogo, a jogada é boa. Perisic. Livre, livre, quero ver. Que chance claríssima de abrir o placar, o Caio. Tinha que fazer, não pode perder um gol desses. Vai puxando o ataque. Erra o passe, Portugal. Caletacá. Dá até pra rolar a bola. E a bola muda de lado. Perdida de bola em profundidade. Acabou não dando em nada a jogada. Perdeu. Fica com arremesso. Tomou na boa. Na bola. Bola no CR7. Toca pro Rafael Leão. Que bício. Passou o rente a trave. Que finalização, que bomba. Falta marcada. É pra Portugal. Saiu o cruzamento. Lá no meio. Oportunidade desperdiçada. Ô, meu pai. O coro come na casa do Noca. Arbitragem deixa o jogo correr. Aplica a vantagem. Sousa. O árbitro não apita. Segue o lance. Ele dá a vantagem. Andrei Kramaric. Andrei Kramaric. Gol. Aperto o placar do jogo. Acabou com o zero do marcador. Tá aí o lance de novo. Tava de frente pro crime. Chegou mandando pro gol. Muito oportunista. Eu confirmo. Placar um a zero. Tá no ataque. Os companheiros pedem a bola. Perde a bola. E o ataque morreu. Kovacic. Avança. Croácia desce pro ataque. Passou. Levou a melhor. Mas tem cobertura. Pra calar a boca do narrador. Rafael Leão. Toca pro Rafael Leão. Olha só pra empatar. Atenção. Gol. Pra deixar tudo igual. No placar pra empatar. O Caio. A repetição do gol. Mano a mano. O oportunista Caio. Teve tranquilidade. Mostrou frieza nesse gol. Não era lance pra perder mesmo. Um a um no placar. Jogo aberto. Perisicite. Luka Modric. Cramaric. Cramaric. Recebe com a Cid. É só mandar pro gol. Busca o goleiro. Foi bonito o salto. Olha a chance. De contra-ataque. Vamos ter mais um minutinho de bola rodando aqui. Gol. Enfoguetados no jogo. Que vitória é um atrás do outro. A marcação bobeou. O time armou um contra-ataque muito rápido. E aí ele soltou uma bomba de lá mesmo. Linda finalização de meia distância. Muita comemoração ali no banco. Guilherme. Agora com a vantagem. Fica mais tranquilo o jogo. E o árbitro ergue o braço. Acaba o primeiro tempo. O Rafael Leão Caioba. Como é que foi o português? Gostei do primeiro tempo dele. É graças ao gol dele. Logo antes. Apita o árbitro. Começa o segundo tempo. Já tem bola rolando. E eu quero ficar de olho pra ver se vem alguma surpresa por aí. Corta o passe. Chega bem. Recupera a bola. Cramaric. Kovacic. Roubada de bola. No campo de ataque vem perigo. Cara a cara pra empatar. Pega o goleiro. Consegue cortar o passe. Sobra campo pra jogar. Dá pra puxar o contra-ataque. E não deu em nada o contra-ataque. Perderam. Tenta. Lança por cima. Luka Modric. E Vardjol. Perisic. Vão rodando a bola. Tentando um empate. E o que parecia bom. Acaba naufragando. Bola perdida. Josko Gvardjol. Vem. Ataque da Croácia. Quero ver. Da lateral. Corta. Vem pro meio. Cramaric. Gol. Tudo igual no placar. Tá aí o replay pra você. Que chute foi esse na junção da trave com o travessão. Onde a coruja dorme. Golaço. Bola alta. Firme. Lá na gaveta. Jogo empatado mais uma vez. Elétrico. Pedro Neto. Cruzamento ruim. Direto pela língua de fundo. Tá jogando demais o Cramaric. Sem dúvida um dos destaques do time. Vilani, que grande atuação dele hoje. É a grande referência do time no ataque. O passe é bom. Vem o ataque. Vem. Bola pro gol. Saiu. O último toque foi da zaga. É escanteio. O jogo tá parado. Vem a alteração. A atenção não conseguiu afastar. E a vaca deitou. Lá se foi a jogada. Bola perdida pelo Modric. E o time vai descendo. Vitinha. Todo mundo lá atrás. Defendendo. Esperando a chance do contra-ataque. Gol. Pra voltar a vencer até aqui. Olha que pancada que ele acertou. Pouca chance pro goleiro defender. Ele pegou forte na bola. Sem chance de defesa. Sei que vai descendo. 3 a 2 do placar. A bola volta a rolar. Sútalo. Kovacic. Bom desarme na defesa. Sem falta. O relógio marca 25 minutos da segunda etapa. Otávio. Ganha campo Portugal. Vem para o ataque. Perde a bola. E o ataque morreu. João Félix. Diogo Dallô. Otávio. Passa de passagem. Bateu. Olha o gol. Para fora. Que canudo foi esse? Botou muita força. Era mais precisão dali. Até passou perto. Mas nessa distância, tinha que ter feito o gol. Passa a Litt. Givardiol. Passa a Litt. O árbitro dá a falta. Ele vai chegando. Pode sair cartão. Josko Givardiol. Perisic. Kovacic. Perisic. Foi falta. O árbitro aplica a vantagem. Vamos para o jogo. Kovacic. Chega bem. Acaba com o ataque. Aqui. Aqui. A torcida quer o empate. Depois dessa boa recuperação de bola. Ainda tem jogo. Mais cinco minutos de bola rolando. Não tem nada decidido no placar. A insistência. Última bola do jogo. Vai empatar. Atenção. Defesa espetacular. CR7. A Croácia retoma a posse de bola. Entrada com falta. O árbitro não para. Dá vantagem. Arbitragem. Luka Modric. Budimir. Pega firme. O goleiro tranquiliza a defesa. Arbitragem indica. Dois minutos mais de bola rolando. João Félix. Recebe Diogo Dalot. Continua avançando. Cara a cara para matar o jogo. Gol. Para liquidar a vitória. Canto alto à esquerda. Você observa. Não tem mais tempo. Vitória ampliada. Que arrancada fantástica. Ele foi bem demais. Tanto na condução. Como na finta. Para passar por toda a defesa. Até fazer o gol. Opa. Dessa vez. Saiu o amarelo. Caio. Já apitou e acabou. Termina o jogo. Portugal vence. Caio Viveiro. O time não sentou no resultado. Quando ficou na frente não. Luka. Eles mereceram muito essa vitória. Por dois gols. O quando foram doing. Ei. O que foi? Queira! reams. Obrigado.